É isso aí, o rolezinho rendeu. Agora é hora de voltar pra casa filmando, porque eu tô sem farol, a moto não tem placa. Não façam isso. Amém. O Frankenstein não tem placa, não tem farol. Ave Maria. Vamos com o maior cuidado do mundo, né? Vamos com o maior cuidado do mundo. Que eu participei, só pra informar quem não sabe, eu participei com a ER6N. E por um estilo de pista, que é o autódromo, né? Que é um circuito em alta, é uma moto que não rendeu. Eu dei meu melhor, claro que eu não tô 100% acostumado, como a galera que já anda. Mas eu não consegui virar um tempo melhor. Eu comprei essa moto, essa Hornet 2009, com a esperança de melhorar meu tempo, de conseguir pelo menos chegar junto com os caras. No primeiro dia que eu fui andar no autódromo, foi até engraçado. Eu andei, né? E não tava virando tempo nenhum, tempo nenhum, tempo nenhum. Tempo pior que eu virava a ER. Eu pensava, mas que porra? Todo mundo fala dessa tal de Hornet, mas que porra de Hornet é essa que não anda nada? E eu sentindo que o trem não tava rendendo, não tava rendendo. E eu até contei isso já várias vezes na live. Peço desculpas a quem já sabe, mas é sempre bom. Tá contando pra galera, né? Que acompanha o canal. Aí eu falei, não, cara, não tá rendendo. Até que uma XJ me passou na reta. Aí eu falei, ah não. Ah não, tá tudo errado. Tá errado esse trem. Aí eu peguei e já liguei pro meu amigo Bill. Tem um vídeo aí, que inclusive eu fiz o acerto da moto com ele. Essa moto tá 100% original. Ela não foi remapeada. Ainda não. Mas vai ser. Aí o que acontece? Liguei pra ele e falei, cara, pelo amor de Deus, me salva. Minha moto não tá andando nada. Eu tenho uma corrida. E tal, e tal, e tal. Acabei de comprar a moto. Essa moto tá uma bosta. Meu irmão, levei a moto pra ele. Vocês olham aí. O vídeo que eu fiz. Aí o que acontece? Ele acertou a moto pra mim. Acertou ela de forma original. Ela ficou lisinha. Ficou como uma Hornet E. Fui pra pista. Na segunda volta que eu dei, eu virei meu tempo. Virei meu tempo e fiquei em terceiro lugar na classificação geral. Na largada. E falei, opa, agora sim. Agora eu consegui acertar essa porra. Fiquei feliz demais. A moto, ela tá redonda. Tá redonda. Claro que ainda precisa de ser feitos alguns detalhes. Ela tem esse semi guidom. Eu particularmente não gosto. Mas é bom pra aerodinâmica. Porque corta o vento. Mas eu não gosto. Eu com guidom mais alto. Eu tenho certeza que eu vou andar melhor. Que eu vou conseguir baixar mais tempo. Ela não tem carenagem. Então, não é um guidom mais baixo que vai fazer tanta diferença assim. Porque na pista, pessoal. A gente briga por segundos. Um pneu novo faz a diferença. Um detalhe na moto faz a diferença. O seu peso na moto faz a diferença. Então, o que a gente puder acertar pra ficar da melhor forma possível. Top. Então, o que acontece? A moto tá pronta. Se tivesse a corrida amanhã, ela estaria pronta. E... Em março, se eu não me engano, vai começar o campeonato. Tá categoria naked. E tamo pronto agora. Tamo pronto pra ir pra pista, de verdade. Agora pra ter competição, né? Porque antes eu fui pra sofrer. Não chegava nem junto com os caras. Minha moto era... Nossa senhora. A R6N é muito boa. Mas... Não chega nem junto. E agora de Hornetão, representando aí a todos os adoradores de Hornet. Vamos que vamos. Esse vídeo que eu fiz agora com o Cupim foi pra... Sentir como é que essa moto tá em alta mesmo. Porque eu não tive tanta oportunidade de testar ela depois que eu fiz o... O acerto. Então... Tive que ter essa coragem. Pegar a moto lá em casa. E sair com ela assim mesmo pra andar. E agora vai, né galera? Agora vai. Começar os treinos no Cartódromo também. Cartódromo de Anápolis. Então a galera que quer de Anápolis aí, ó. Vamos treinar junto. Vamos marcar. Me manda mensagem. Galera de Trindade também. Cartódromo de Trindade. Com certeza... Depois dessas épocas festivas... Eu estarei pelo menos... Duas vezes ao mês aí... Andando nessa moto no Cartódromo. Até lá vamos ver se eu troco de guidom ou não. Tá rolando... Vai rolar também. A galera vai se reunir... Pra decidir, pra definir como é que vai ser as regras do campeonato da Naked. A princípio, até onde que eu sei, vai ter uma categoria estreante e uma categoria Pro. Onde a galera que andou já melhor esse ano, já vai pra Pro. Mas a galera vai definir como é que vai funcionar a diferença de motos. Então fica muito diferente, por exemplo. Você coloca uma XJ e uma R6N, que elas são mais ou menos compatíveis. Pra andar com uma Z750. Pra andar com uma Z800 da vida. Ou até MT09. Não vai, né? Não tem jeito. A própria Street Triplo já tem uma diferença grande de cavalo entre elas. Diferença de moto, né? Porque a moto é muito mais acertada. Muito mais atual. Então vai rolar a definição das regras do campeonato. Que moto que vai poder, que moto que não vai poder. Vai ser limite de cavalo, não vai. Vai ser potência, geral. Os meninos, eles têm uma tabelinha. Onde que ele joga o torque da moto. O cavalo dela. Peso, se eu não me engano. Aí dá um coeficiente lá. Que dá pra eles ir comparando e colocando de forma categórica. Qual moto que encaixa com qual. Mas é claro que pra fazer uma categoria uma diferente da outra, precisa de ter volume. Por isso que eu venho convidar todos de Goiânia a participar da Copa Naked. Galera, é muito massa. O espírito da competição. Até mesmo a galera, sabe, envolvida. É muito bacana, sabe? Aconselho a todo mundo a participar. A galera que acha que acelera forte na rua, vamos brincar lá. Lá, na verdade, é o local certo. É o local mais adequado da gente dar o gás mesmo. Tá com equipamento, tá? Né? Com área de escape. Toda a estrutura, ambulância. Então... Quem tem aí sua moto, uma Naked, o custo é muito baixo, tá? Faz o teste, faz a experiência. Não custa nada. Eu vai lá. A gente... Cada um aí ajuda com o que pode. Com informações. Com sugestões. A gente puxa no traçado, entendeu? Então é isso. Fica aí o convite para a Copa Naked. Quem ainda não se animou, anima. Não é difícil andar no autódromo, tá? Eu até costumo falar aqui. Para andar no autódromo, você não precisa de tanta habilidade. Você precisa de decorar. É um decoreba, sabe? Você precisa de aprender a técnica de andar no autódromo. Mas não é uma coisa que exige habilidade. Qualquer um pode fazer. E não é... Inicialmente, uma habilidade que vai definir. Claro que vai te ajudar a talhar caminho, né? Vai te ajudar a trazer um tempo melhor logo de cara. Mas se você pegar o traçado certinho e repetir, 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 rapidinho, você tá bom. Qualquer um pode andar lá. Diferente, às vezes, de... Como eu falo, um motocross da vida. Que exige pura habilidade mesmo de você dominar a moto. Entre outros esportes aí. Categorias de moto. Que exige mesmo habilidade. Então, autódromo é só chegar e treinar. Trena, 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 trena. Que você vai decorar o traçado e pronto. Você vai entrar no nível de competição de todo mundo. Fica aí o convite para a galera participar da Copa Naked estreante. Falou galera, abraço a todo mundo. Fui!